DJ, Colombo SC, em parceria com DJ Clayton SC. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso. Quer em mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de Favela pra dançar, dançar a peça. Quer em mototaxi, eu quero que tu me leva no baile de Favela pra dançar, dançar a peça. Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso. Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso. O que pode vir com o bicho é o anológico, o raggedy, o raggedy, o raggedy. O DJ oficial, equipe, equipe, os malcriados. É agressividade, é só língua da nacheca pra matar sua vontade. Hoje ela falou que não quer agressividade, é só língua da nacheca pra matar sua vontade. Quem tá tocando o menor que é foda, aqui te arrebenta a noite toda. Não fica em mototaxi, né? Quem tá tocando o menor que é foda, aqui te arrebenta a noite toda. Ela só quer me dar Porque eu sou de menos Vou te botar Coloca, coloca, coloca Coloca, coloca, coloca Ela só quer me dar Porque eu sou de menos Coloca, coloca, coloca 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 Chegou ele, eu bravo, sempre ele pisei Ei, gente, gente, Cleiton SC, em parceria com Ei, gente, Colombo SC Ô, seu vagabundo, cê foi pro Bega de novo? Ô, de novo, vou pro Bega, vou partilhar pro Elipa Atrás de Piriqui, tá Piriqui, tá Piriqui Hoje não vou pro Bega, vou partilhar pro Elipa Atrás de Piriqui, tá Piriqui, tá Piriqui Do Elipa pro Bega, do Bega pro Elipa Do Elipa pro Bega, do Bega pro Elipa Ei, gente, 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 gente Colombo SC, de Criciúma, Santa Catarina Passa a noite no motel com as famosas de BH Me dá cara pra beber ao sem tempo e pra eu voar Eu tô com as foda, eu tô com o crime Tem piscininha, amor Traz o biquíni Vem com as colegas Eu tô com os amigos Se acha não, porque é noite dos perdidos Eu tô com as foda, eu tô com o crime Tem piscininha, amor Traz o biquíni Vem com as colegas Eu tô com os amigos Não se acha não, porque é noite dos perdidos Só quer me ver, porque eu sou bandido e tal Ela quer fumar o do verdinho do pai Eu vou botar tudo no dia Eu vou botar tudo no dia E aí da igrejinha, manda, manda Chapéus de vermelho vem sentando no bombau Chapéus de vermelho vem sentando no bombau Sossegue seu bar do pau E aí da igrejinha, manda, manda O que é que tu fez? Tipo uma combo feitiço, tu representou Sentando pra bandido Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferido Puta safadona, tu sabe o que faz Pede sol, sou cadão, se afiscura na cama Te ama, meu caralho, ela pede, me fode Falando, mozinho, vai soca, vai soca Que isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Que que é isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Fá galope por cima da pica Jorana, xereca, pra frente, pra trás Fá galope por cima da pica Jorana, xereca, pra frente, pra trás Quem que é isso, que isso, novinha Você senta gostoso demais Fá galope por cima da pica Jorana, xereca, pra frente, pra trás Fá galope por cima da pica Jorana, xereca, pra frente, pra trás Quem que é isso, que é isso, novinha Você senta gostoso demais Quem que é isso, que é isso, novinha Fá galope por cima da pica Jorana, xereca, pra frente, pra trás O que modifica o beat, é o Manoloche Chegou ele o brabo, chegou ele com os E.S.